Pais que pela primeira vez levaram filhos menores de 5 anos para serem imunizados contra a gripe devem retornar a um posto de saúde para a segunda dose da vacina, hein? Em Taubaté, a Secretaria de Saúde concentrou o atendimento desses casos nas unidades da Vila Marli, Bonfim e no Quiririm. Sem o reforço da vacina, as crianças não estão completamente protegidas e acabam ficando mais expostas à doença. Os três macacos da espécie Bugil, encontrados mortos em Taubaté nos meses de fevereiro, março e agora em maio não estavam infectados com o vírus da febre amarela, de acordo com o laudo do Instituto Adolfo Lutz. O resultado veio depois da análise de amostras dos animais que foram encaminhadas pelo Centro de Controle de Zoanoses do município para o Instituto. De janeiro a abril, 4.500 doses da vacina contra a febre amarela foram aplicadas em Taubaté. A cidade não tem nenhum registro da doença. Quanto mais a temperatura cai, aumenta a procura por sopas, caldinhos. Esta relação inversamente proporcional ajuda a aquecer as noites frias de uma forma bem nutritiva. Em São José dos Campos, o prato é bastante popular com receitas variadas, mas com criatividade e inovação, alguns cardápios foram criados para agradar paladares, digamos, mais inusitados. Chega o friozinho e esses ingredientes conhecidos ganham outra finalidade nesta mesa de comida vegana e orgânica. Aqui, a laranja e a casca dela têm uma utilidade nada convencional. Estou fazendo uma sopa de laranja, que é o carro-chefe do nosso delivery. Essa é a receita de sopa exótica vegana que está conquistando consumidores neste inverno. E o coco? Acredita que também cai bem nessa combinação? O próprio óleo de coco que vai aqui dentro, que já dá sabor, que já dá aroma, também tem muitas propriedades, né? Porque o óleo de coco é antifúngico, antibactericida, ele é excelente para a saúde. Então é uma sopa muito boa. Outra sopa inusitada neste delivery vegano é a de anis estrelado. O ingrediente principal é a mandioquinha e a mandioquinha é muito comum e eu queria diversificar, porque vão outros legumes nessa sopa amarela também, mas eu queria dar um sabor, assim, diferente. E a gente estava procurando uma especiaria que desse essa característica. Então o anis é muito cheiroso e ele muda totalmente o sabor da sopa. E depois que a gente mostrou, né, Camila, os ingredientes inusitados e a gente mostrou também o processo de preparação, parte do processo, agora a Camila vai servir para a gente. Eu vou escolher essa daqui, Camila, você pode servir para a gente? Que é a sopa de laranja, que a gente mostrou na preparação. E aí eu quero saber de você o que eu realmente vou encontrar aí nessa sopa, porque laranja a gente costuma usar só para suco, né, Camila? Como é que é, hein? Você vai encontrar muito sabor, muita vitamina, muito nutriente. Ela é bem surpreendente. Incrível, né? A procura pelo caldinho também triplica nessa época do ano, nesse restaurante tradicional de São José dos Campos. No Rodízio, mais de 20 tipos de caldos. O resultado é que o prato também aquece bem as vendas. Deve servir uns de 5 a 6 mil caldo para as pessoas aqui. E atrai muita gente mesmo. Essa família já provou mais de 20 sabores e não enjoou. Combina batata, combina tudo no caldinho. Caldinho é uma delícia, né? O caldinho também movimenta as vendas na madrugada, deste trailer há 25 anos. O seu Gomes explica que, depois da balada, pode passar aqui para recuperar os nutrientes. O caldinho é poderoso. Eu costumo até brincar com o pessoal que é o seguinte, o Ministério da Saúde orienta, caldinho é bom em qualquer estação do ano. Você toma um caldinho desse, um pote de caldo, é 350 ml na média. Você passa a noite inteira, não precisa comer mais nada. No outro dia você acorda inteiro, alimenta. Ele tem proteínas. Alimenta, saboroso, muito gostoso, um caldinho. Uma boa pedida, né? Depois da balada foi ótimo ali falando. É verdade. E é muito engraçado e bacana essa diversificada aí da nova culinária, de novos sabores, né? É tão rico a nossa agricultura, tantos temperos. Eu acho uma boa aí essa inovação. Eu fico no tradicional mesmo, Jando. Não me arrisco não, prefiro o tradicional. Ah, eu acho legal. Acho que tem para todos os gostos. E por falar em caldinho, em frio, a semana segue com temperaturas amenas, mas também ensolarada na região. Os detalhes no mapa. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registra a mínima de 9 e máxima de 22 graus. No Vale do Paraíba, Caçapava, tem mínima prevista de 16 e máxima de 26 graus nesta terça-feira. Previsão de sol entre poucas nuvens. Em Guaratinguetá e em Queluz, no Vale Histórico, os termômetros marcam máxima de 27 graus. Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral norte, marcam mínima de 16 e máxima de 27 graus. Hoje, Lorena marcou 29 graus. Nos próximos dias, a temperatura cai e a máxima não passa dos 27 nesta terça. São José dos Campos, registra a mínima de 17 e máxima de 25 graus. De volta ao litoral, a máxima chega aos 26 graus, em Ilha Bela. No próximo bloco do Bande Cidade, depois de quatro títulos seguidos, equipe de handball de Taubaté termina o Pan-Americano de Clubes em segundo lugar. O final foi neste domingo. E ainda, cãezinhos da região mostram que são cheios de estilos e dão um show de fofura em mais uma edição do Dog Fashion Day. É já, já. Sete horas e nove minutos agora. Tchau. 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 Tchau.